Aqui para mais uma transmissão de Titanfall, meu nome é João Costa, Flipstander para os amigos. É sim, eu quero dizer que este jogo é muito fixe, está muito porreiro. A nível de multiplayer é muito fixe de jogar. O modo de campanha está excelente, está muito bem feito, a história está muito bem feita, bem construída. O nível gráfico também está espetacular. O jogo não é caro, é um jogo relativamente barato. Custa mais ou menos, julgo que neste momento 30 euros ou 20 e qualquer coisa em euros, a versão física. Também acho que podem fazer o download da versão digital. Julgo que é mais barato. Além disso, quero dedicar este jogo, quero dedicar aliás a esta missão, que é uma missão que eu já fiz a campanha. Mas apenas vou dedicar esta missão à minha namorada, à Sofia, que eu amo muito. Além disso, também quero dedicar ao Joker, que é o meu mano, o meu mano de jogo, digamos assim. Ainda não jogamos nada, mas devemos jogar em multiplayer, de certeza. E basicamente é só mesmo para mostrar o jogo, o Titanfall 2, o primeiro já está muito porreiro, mas vamos ver agora o Titanfall 2. Eu vou escolher aqui uma campanha, aliás, vou selecionar uma missão que foi uma missão que eu curti muito, que é esta aqui, a Prova de Fogo. Porquê? Porque basicamente é campo de batalha aberto, supostamente os Titan, os titãs todos dos colegas também estão disponíveis e a nível gráfico acho que está espetacular. A banda sonora, como podem ouvir, é brutal. Só tem uma coisa chunga, é que o jogo está em brasileiro, não sei porquê, não consigo pôr isto em inglês. Ok, vamos lá, vamos lá embora. Esta missão no modo de campanha é muito fácil de fazer. Eu estou a jogar em modo fácil, que é mesmo só para vocês verem mais ou menos como é que é o jogo e para terem a percepção do nível gráfico e isso tudo. Que é para não estar assim com grande dificuldade para passar isto, ok? Embora o jogo seja muito fixe e é muito fácil de jogar, os comandos e as teclas são supostamente fixos. É fácil de fixar, tipo, sei lá, ao fim de, sei lá, um quarto de hora, nem isso. Se calhar a 10 minutos já está toda a gente famarizada com os botões, com os comandos e isso tudo. Ok, para já estamos a carregar. O modo de campanha é muito porreiro, a história é muito porreira mesmo. Ok, vamos lá. Escuta, a IMC desenvolveu uma arma quântica, ela é capaz de destruir um planeta inteiro, mas não funciona sem a fonte de energia chamada de Arca. Só tem um problema, é tudo em Brasileiro quase aqui, né? Sua missão é capturar a arma antes que tirem ela da base aérea. Maralda Kops, armas prontas! Aguarde lançamento de Titã! Procure cobertura, piloto, vamos derrubar esse muro! Se não acabarmos com aqueles canhões, não vamos chegar nem perto da NASA! Eu sou em posição, companhia, vamos para a ação! Cápsula atacolagem, 30 minutos de espada. Aqui é comandante Riggs, podem disparar suas armas! Abre, pô! Esperam oito milha nos alvos poucos para a ação. É o norte, respira! Vamos! Preciso de revolta! Abre, pô! Abre, pô! Abre, pô! Abre, pô! Check out a breather, L, check, via, holda! It's going to a wall, um, people, sentem in. Destrocke 2, cuidado com as costas. Vamos lá. O que é isso? 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 Vou vir em pequenos posições. Vem comigo. Tem um elevador logo à frente. Venha, piloto. Siga-me. Aí vamos nós. Se prepara, piloto. Subindo. Essa aí foi a parte fácil. Bem, belo trabalho com você. Dependendo de mim já merece seu certificado de piloto. Correr, basicamente, das instalações inimigas. Vamos logo com isso para sairmos da finalidade. E tentar usar o Titan o máximo possível com estas armas que podemos escolher. Olhe ela ali. Ainda dá tempo de interceptar a arca. Mexa, gente. Rápido. Inivígos a caminho. Ajeita... Esse é o mesmo! Não posso tirar. Vou pincer a volta, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos acabar com esse jogo. Não pode me pegar aqui em cima, milícia. Não pode me pegar aqui em cima. 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 É grande jogo. É um jogo super viciante mesmo. É um jogo de dois mil e... Se não me engano, dois mil e... Um jogo de dois mil e... Um jogo de dois mil e quinze ou dezesseis ou se calhar até não. Um jogo de dois mil e dezesseis ou se calhar até não. Um jogo de dois mil e dezesseis. Se alguém quiser jogar online, já sabe que tem aí o meu contacto. Um habe e dois mil e dezesseis. Um jogo de dois mil e dezesseis. Mais uma coisa, se alguém quiser jogar em multiplayer, por favor é sim escolham estes servidores da Bélgica, que tem um ping muito baixo. Ou então podem escolher se for pessoal dos Estados Unidos. Se você está assistindo estes dos Estados Unidos e quer jogar em multiplayer, você pode escolher estes servidores da New York, Virginia, South Carolina e também da Iowa. Eles são muito bons para isso. Por favor, não tenta com Dallas, Southlake City ou Oregon. Estes servidores são muito baixos. O ping é muito alto. E a playability não é muito bom para esses servidores, ok? Mas se você escolhe Londres ou Estados Unidos, você pode escolher New York, Virginia ou South Carolina. E também, Iowa é muito bom. Ok? Então... Check me... Com... 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 We are all of my rowados, ok? And they just say we can play some and have some fun, alright? So... Take care... take care of yourselves and... נו... Whenever you want... just seeing me ok? Alright, bye-bye. Toos o pessoal de Portugal e Europa... Ehm... Par... Parecia... Bélgica, servidores da Bélgica, Mesterdao e Londres. Principalmente Belgicas, GC G1 e 2 têm um ping baixo. E é bom para jogar de multiplayer Fiquem bem Adicionem flipstander E Fiquem bem, tchau tchau